Seja muito bem-vindo ao Linux Chips e hoje nós vamos falar sobre uma ferramenta muito utilizada hoje em dia, nós vamos falar sobre um canal chamado Git mas antes aí eu queria agradecer, desde o começo nós temos diversos feedbacks positivos aí pro nosso canal sempre muito importantes feedbacks nos comentários aqui embaixo do canal dos vídeos sempre tem gente elogiando, pedindo tópicos novos, inclusive tirando dúvidas, né? e eu queria agradecer muito você mesmo que tá prestigiando demais esse canal também sempre existem os haterszinhos ou então pessoas que estão apenas pra encher o saco como nós tivermos diversos aí, gente que tá xilicando por conta de System V e System 5 puta que eu pariu, falta de comer uma... muita gente xilicando aí sobre vários assuntos e teve um que me chamou bastante atenção e que eu vou ler aqui pra que vocês possam acompanhar como não é nada fácil essa minha vida, vamos lá primeira coisa, sinceramente achei o vídeo horroroso o cara fala gritando, além disso ingere uma bebida alcoólica que além de ser um péssimo exemplo, afinal certamente adolescentes assistindo é uma atitude antiprofissional em um ambiente de trabalho motivo para demissão por justa causa cara, nem vou tirar sal, porque vai que é doença do cara que escreveu um negócio desse aí eu respeito a opinião de todos, aí eu quero melhorar sempre o canal e por isso, em relação a bebida, realmente eu acho que eu estava bebendo um pouco demais porém em pequena quantidade, por isso vamos hoje tomar essa coruja viva de um litro enquanto fazemos esse vídeo um litro de cerveja um litro de cerveja um litro de cerveja pois bem, então, fica aí como resposta ao feedback, ao seu comentário e outra coisa, mais uma um em relação de eu falar gritando, fica aqui, então, a minha resposta para isso foda-se, 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 foda-se muito bem, então, bora lá falar um pouquinho sobre o Git antes de começar a falar sobre o Git, é importante vocês saberem sobre VCS um VCS nada mais é do que um sistema que versiona os seus arquivos ao longo do tempo e permite com que você busque por versões específicas desse arquivo e ainda conseguindo aí fazer o compartilhamento com outras pessoas e um VCS, um Git da vida, não funciona somente para desenvolvedores qualquer arquivo que você queira versionar, é interessante usar o Git ou outro VCS por exemplo, eu estou subindo uma pochila para preparatório da LPI estou subindo no Git, porque assim, várias pessoas conseguem me ajudar no desenvolvimento dessa pochila e eu consigo acompanhar todo o desenvolvimento real-time eu consigo ter versão de arquivo por arquivo por exemplo, se eu editar um novo capítulo hoje eu terei essa versão de hoje, mas também terei a versão de ontem sempre versionada, tudo bonitinho, certinho versionando arquivos, fica muito mais fácil de você gerenciar e também de você compartilhar informações com o seu time ou até mesmo com a comunidade como ocorre hoje na maioria dos projetos de software livre Open Source que nós temos aí na Interrebs nós temos alguns tipos aí de VCS por exemplo, nós temos o local aonde você apenas gera cópias, gera versões porém localmente no seu próprio disco uma ferramenta que ficou bastante conhecida com isso é um cara chamado RCS até hoje eu acho que tem o RCS aí no Mac quando você instala lá o pacote de desenvolvimento lá do Mac OS, né? se eu não me engano, esse cara ainda está disponível mas é bastante antigo fora esse que é local, nós temos ainda um VCS porém centralizado é o tipo de VCS que ficou mais popular aí na Interrebs ao longo dos anos quando você fala em um VCS centralizado você está falando de softwares como o Subversion que muita gente utilizou por muito tempo com um VCS centralizado você possui um único servidor centralizado com todos os arquivos e os clientes que pedem esses arquivos a esse servidor, a esse cara que centraliza todos os seus arquivos lembrando, por muitos anos o Subversion e os CVS foram muito utilizados em empresas, na internet enfim, foi bastante utilizado mesmo até que surgiu o DVCS que nada mais é do que um VCS só que distribuído como assim distribuído? todo cliente possui a cópia completa do meu repositório ou seja, terei o repositório inteiro na minha máquina localmente isso é importante porque caso algum servidor fale por você ter a cópia completa do seu repositório você consegue restabelecer, restaurar o seu repositório o seu servidor em caso de falha afinal todo cliente possui uma cópia completa aí do repositório não é legal? não é lindo? bem, mais uma vez lembrando isso é super importante aí de ser distribuído de estar na interreps e tudo mais afinal toda uma equipe pode desenvolver consegue visualizar online as modificações realizadas aí dentro de um arquivo de um determinado projeto você pode compartilhar com centenas de desenvolvedores ao redor do mundo como por exemplo é o caso do Docker olha lá o GitHub do Docker tem diversos desenvolvedores lá trabalhando o projeto a maioria simultaneamente aí usando o Git para controlar e versionar os arquivos inclusive controlar o Workflow agora vamos falar efetivamente do Git mas antes vamos contar uma historinha do Docker do Linux entre 91 e 2002 período de desenvolvimento do Docker do Linux as mudanças eram feitas através de patches e repassadas em arquivos compactados foi em 2002 que a equipe de desenvolvimento do Docker do Linux incluindo o Linux Turbots decidiram utilizar um software um DVCS proprietário chamado Bitkeeper porém em 2005 o relacionamento entre a empresa do Bitkeeper e a comunidade de desenvolvimento do Docker do Linux começou a ficar meia estranha meia abalada foi em 2005 então que o pessoal incluindo o Linux Turbots decidiram criar uma ferramenta própria um DVCS próprio olha só que sensacional e aí foi que surgiu um cara chamado Git eles aproveitaram todas as particularidades e o conhecimento que eles tinham no Bitkeeper e montaram um Bitkeeper só que free o Git ele é licenciado em cima da GPL2 olha só que firmeza o que garante um software livre de código aberto muito legal os principais objetivos aí da equipe do de desenvolvimento do kernel liderado pelo Linus Turbots o criador do Linux eram fazer do Git uma ferramenta que fosse rápida, extremamente veloz com um design simples de fácil entendimento suporte robusto a desenvolvimentos paralelos o que nós chamamos hoje de branches aí no Git tem que ser um cara totalmente distribuído era um dos princípios aí do Git em sua concepção e também teria que ser capaz de lidar com grandes projetos como é o caso do desenvolvimento do kernel do Linux eu não preciso nem falar nada que é um projeto super complexo e está aí há, sei lá, 20, quase 30 anos em desenvolvimento se para até 30 anos, eu sou péssimo para fazer assim coisas importantes do Git quase todas as operações são locais uma vez que você fez o clone do seu repositório os dados estão todos locais no seu file system você faz as alterações e depois você comita você joga lá no seu repositório, no seu servidor esses arquivos já modificados primeira coisa que nós temos que ter em mente em relação ao Git que o Git não é o GitHub que o Git não é o Bitbucket, ok? o Git é uma ferramenta que foi desenvolvida pelo Linux Turbot e também pela galera lá no desenvolvimento do kernel GitHub, Bitbucket e outras milhares de opções são servidores, são repositórios onde você consiga hospedar o seu código e utilizar o Git, o comando Git a ferramenta Git para controlar a versão, guardar os seus códigos guardar os seus arquivos e tudo mais então, GitHub é aquele site do gatinho bonitinho Bitbucket é outra opção temos diversas aí, ok? mas o Git é a ferramenta que foi desenvolvida pelo Linux Turbot não confunda então Git com GitHub o Git é a ferramenta com que você vai trabalhar no GitHub outra coisa também que é super importante é que você vá lá no GitHub ou então no Bitbucket e crie a sua conta nós aqui vamos usar como exemplo o site do GitHub ok? somente porque eu quero então para a continuação do vídeo vai lá no GitHub e cria a sua conta ou vai lá no Bitbucket e cria a sua conta tudo bem, agora que já falamos bastante sobre o Git vamos lá para a linha de comando para ver como que funciona esse cara aí na prática mesmo vamos instalar o Git e fazer algumas brincadeirinhas vamos iniciar a instalação do Git aqui nesse exemplo nós vamos utilizar o Debian vamos utilizar o Debian 8 para fazer o exemplo primeira coisa então que eu tenho que fazer é apt-get install git simples assim se você estiver utilizando um Red Hat ou um C2S da vida e um install git-core é simples assim a primeira coisa que você tem que fazer após você ter instalado o Git é fazer o seguinte fazer a sua configuração do seu usuário e também do seu e-mail afinal toda a informação que você comitar que você modificar ou adicionar lá no Git conterá essas informações o seu usuário e também do seu e-mail para isso digite git-config-global-user.name abre aspas aí e coloca o nome por exemplo linuxchips ou jefferson fernando como é o meu nome né enter depois você vai fazer o seguinte git-config-global-user.email espaço o seu e-mail por exemplo linuxchips.br arroba gmail.com uma coisa interessante que você pode setar também é qual será o seu editor padrão git-config-global-core.editor-vin por exemplo uma outra coisa interessante que é fundamental você já configurar é quem vai fazer o dif entre os arquivos né então por exemplo você tem duas versões de arquivo eu quero saber o que muda de um para o outro eu gosto bastante do vim dif que é uma ferramenta que eu já utilizo aí no dia a dia no linux então vamos configurar ela como que fica git-config-global-merg.tool-vin-dif tudo junto simples assim bem, se agora eu quero verificar as minhas configurações é simples basta eu digitar git-config-list faça aí e veja se aparecem essas informações que acabamos de setar apareceu, não apareceu? bem, vamos lá começar a brincadeira então se eu quero iniciar um repositório por exemplo eu quero iniciar aqui um repositório contendo arquivos com o nome de fruta né quero iniciar um repositório então o que vai ter nesse repositório? vários arquivos cada arquivo com o nome de fruta evidentemente o git não foi feito para isso para você ficar colocando arquivos com o nome de fruta pelo amor de Deus vamos usar aqui o nome de fruta apenas para ficar mais fácil de ilustrar antes que algum haterzinho aí venha encher o saco patola, pateta sei lá qual que é o nome dos malucos aí né primeira coisa então vamos fazer o seguinte vai lá todo mundo cd barra root vamos ficar lá no diretório do root depois mkdir espaço git vamos criar um diretório chamado git cd git entra aí nesse diretório todo mundo beleza? fácil né? agora digite o seguinte git espaço init quando você digitou git init repare que foi criado aí um diretório um subdiretório chamado .git não foi? um diretório oculto dá um ls-lec que você vai visualizar ok? muito bem? tranquilo? esses são os arquivos necessários para que nós possamos iniciar a brincadeira agora faça o seguinte git aí tot espaço banana maçã goiaba pera uva e beterraba eu sei que beterraba não é uma fruta mas foda se eu gostei da beterraba eu gosto de comer beterraba com azeite fica bom então coloca na muito bem criar um arquivo outra coisa agora vai lá e cria um arquivo chamado readme vi só que isso daí vamos colocar um conteúdo vi espaço readme agora aqui dentro vamos colocar aqui esse é apenas um exemplo sobre o git utilizando frutas muito bem colocou salve sai maravilha agora façam o seguinte temos um cara chamado git add git add quando você utiliza o git add você fala para o git começar a monitorar esses arquivos ou seja ele vai começar a monitorar as modificações desse arquivo então vamos lá todo mundo git espaço read espaço asterisco com isso nós vamos adicionar todos esses arquivos que nós já criamos aí funcionou? sim né simples como voar agora que nós já adicionamos esses arquivos nós precisamos comitar pegar esses arquivos e jogar lá dentro do git directory como é que nós fazemos isso? simples também git espaço commit espaço menos m espaço abre aspas aí vamos colocar uma justificativa uma descrição desse nosso commit dessa nossa modificação desse nosso do que nós adicionamos agora lá no repositório então para isso coloca aí sei lá meu primeiro commit ha legal? enter uma vez que você já commitou o arquivo lá com o git commit você já pegou esse arquivo e já colocou lá no git directory o que nós precisamos fazer agora é o push desses arquivos lá para o repositório para isso digite git espaço push espaço origin espaço master mais para frente você entende o que é o origin e o que é o master por enquanto vamos subir esse arquivo aí agora nós temos lá no nosso repositório essa listagem com a relação de frutas tosco mas para o nosso exemplo funciona agora, caso você queira clonar um repositório já existente se você quer contribuir com algum projeto do docker enfim, qualquer projeto que tenha aí na nossa inter-rebs é muito simples, ok? basta você digitar o seguinte git espaço clone vamos clonar esse nosso repositório que nós acabamos de criar como que eu faço? git espaço clone vou lá na página do github vou procurar lá o projeto e vou copiar essa linha todo mundo está vendo aqui onde está o mouse bonitinho copia essa linha volta para o terminal e vai lá git clone espaço copia lá a linha referente ao repositório ao endereço do repositório vai começar a fazer o download ou seja, clonar o repositório todo mundo está acompanhando dá um ls aí olha lá o diretório está bonitinho aí sim ou não? funcionou? linux sempre funciona, não é? um comando bastante interessante do git que todo mundo deve ter em mente é um cara chamado git status o git status ele traz o resumo da condição do seu repositório ou seja, se você tem arquivos que foram modificados mas ainda não comitados você vai enxergar aqui no git status vamos fazer um teste com o git status vai lá naquele arquivinho nosso readme lá da vida via readme e vamos colocar uma palavra lá no final dá uns enters aí vai lá no final do arquivo escreva catota escreveu? salve e sai agora vai lá e digita git status dá uma olhadinha aí veja lá se ele pegou e mostrou que tem um arquivo modificado e que está voltando o comit está voltado? deu certo aí? apareceu sim ou não? funcionou muito bem, agora é só fizemos a modificação no arquivo não fizemos? eu quero subir essa modificação eu quero comitar essa modificação o que eu faço? git espaço commit espaço menos m vou abrir aspas aqui vou escrever adicionei catota readme fecho aspas espaço readme para passar o arquivinho que eu estou querendo comitar dei um enter aqui belezinha, bonitinho agora tem um outro comando que é muito importante que comando é esse? git push quando eu digito git push ele pega todos os arquivos que foram comitados aqui no meu repositório e envia para o repositório para o meu servidor lembrando eu tenho um comando chamado git pull o comando git pull ele vai até o repositório ver tudo que tem de novo no repositório e traz até a minha máquina ok? então git pull sempre que eu quiser atualizar o meu repositório local do git eu preciso digitar git pull ele vai até o repositório faz o download de todas as alterações e deixa o meu repositório local updated com o repositório lá no servidor beleza? já o push não o push ele pega todos os arquivos que eu comitei que são aqueles arquivos que eu alterei e joguei lá para o meu git director e envia para o repositório lá no servidor falando ó as alterações estão aqui todo mundo pode visualizar agora as alterações desse arquivo entenderam? super simples, não é? é vamos imaginar agora que eu queira remover um desses arquivos que estão aqui eu quero remover aqui por exemplo a beterraba que não é uma fruta primeira coisa eu removo ela aqui do linux aqui do meu diretório local rm espaço beterraba dou um enter olha só removi a beterraba agora dá um git status ele vai te mostrar que você removeu o arquivo mostrou a belezinha? agora o próximo passo é remover esse cara lá do repositório como eu faço isso? git espaço rm espaço meu arquivo no caso o beterraba git espaço rm espaço beterraba o arquivo sumirá e não será mais monitorado pelo git um outro comando interessante do git também é o git log para visualizar o histórico de tudo o que aconteceu no meu repositório git olha só digita aí git log veja aí as alterações que nós fizemos nos exemplos todo mundo está enxergando git log um parâmetro que eu costumo usar bastante aí quando eu estou utilizando o git log é o menos p que ele mostra aí a diferença faz o dif dos commits que aparecem aí no seu histórico no seu log do git agora vamos imaginar o seguinte vamos lá de novo no readme enviar espaço readme adiciona lá girou pop salve sai beleza agora digita aí git status por exemplo viu lá que apareceu que esse arquivo foi modificado mas vamos imaginar que eu me arrependi de ter modificado esse cara eu não quero eu quero resetar ele eu quero tirar a modificação que eu fiz nele eu quero esquecer essa modificação e apenas utilizar a que está lá no meu último commit que está lá no meu repositório da onde eu clonei como eu faço isso é muito simples git espaço checkout espaço menos menos espaço nome do arquivo no caso readme dá um enter aí agora dá um git status veja aí o que aconteceu sumiu esse cara muito bem então check out é muito interessante quando você modificou um arquivo e se arrependeu depois não quer mais que essas modificações vá lá para o servidor você quer reaver o arquivo da forma como ele estava lá no repositório muito bem como é de costume esse aqui é o primeiro vídeo aí da série logo mais eu posto a segunda parte essa aqui é a primeira parte espero que vocês tenham gostado do vídeo se vocês gostaram clica no joinha compartilha esse vídeo no facebook, twitter, google plus anti-sinal de fumaça a qualquer jeito se inscreva no canal caso você ainda não é inscrito ok e coloque aqui o seu comentário o que você achou do vídeo que o canal Linux Chips interaja cada vez mais com vocês aí que assistem e também que vocês peçam aí quais são os próximos toques muito obrigado por você estar assistindo esse vídeo perdendo mais aí esse monto era de minutos assistindo, aprendendo um pouquinho mais com esse idiota que fala e que bebe uma boa cerveja sempre vai no final do vídeo e aí tchau tchau tchau